O primeiro tempo foi fraco, com poucos lances de emoção. No segundo tempo parecia outro jogo. Aos 13 minutos, o árbitro pernambucano, Carlos Eduardo, marcou pênalti em Anderson. O próprio Anderson bateu bem e abriu o placar. Carlão ainda foi na bola, mas não deu. 1 a 0 galo. O 13 passou a dominar o jogo e Carlão salvou o ABC, pelo menos duas vezes. O 13 queria a marcação de outro pênalti, em outro lance de Anderson. Anderson ainda perdeu esta chance de frente com Carlão. O ABC só acordou no finalzinho, mas o goleiro Pacato garantiu a vitória do 13. Apesar do nosso aqui ter jogado bem, mas acho que o jogador foi o nosso infantil, em ter feito um pênalti com uma bola morta, mas acho que aqui o Boutinho sai de parabéns. Acho que agora a gente levantou a cabeça e trabalhou a semana para ir buscar o nosso objetivo fora de casa. O equivalente é a união, o grupo chegou, está fechado. E em intervalo a gente falou que era mais uma vez para a gente se unir cada vez mais e em busca do resultado, que com certeza, no momento certo ele vinha. O próximo desafio dos dois alvinegros será fora de casa. O alvinegro do Rio Grande do Norte vai jogar em Cajazão.